Padre Olavo me pediu para lhes dizer uma palavrinha. Essa palavra qual é? Vendo-vos aqui em tão belo número que acabais de fazer um ato de consagração à Nossa Senhora como escravo segundo a espiritualidade de São Luís Maria Grignão de Monfort, eu não posso deixar de vos dizer alguma coisa. E vendo-vos tão jovens e em tal número, evidentemente minha recordação se reporta aos meus anos de juventude. Reporta-se aquele tempo longínquo, aquele tempo que eu tinha 15, 16, 17 anos. O caminho da vida é muito longo e quem está na vossa idade tem dificuldade em compreender que quem está na minha uma vez teve a vossa idade. De tal maneira as várias etapas da vida são diferentes. Mas assim é e todos passamos pelo mesmo caminho. E olhando para o ponto remoto em que eu estive em que está em vossa, eu me lembro que havia uma coisa, uma atitude de certos mais velhos a meu respeito que me deixava abismado de perplexidade. Eu olhava para ele e dizia, mas ele não passou pela minha idade? Ele não passou pelos meus problemas e ousa me dizer a estasneira? Olhava para mim e dizia, como você é moço, como você é jovem, que beleza a vida se abre diante de você. Que alegria para você ter diante de si todos os prazeres, ter agora a saúde da jovem da possuidade, que vai se estender por um longo tempo até o fim de sua idade madura. Saúde, dinheiro, relações, situação, tudo está aberto para você. Oh, como é belo para você o caminho da vida. Para frente, meu rapaz. Eu tinha vontade, me desculpem o prosaísmo, de lhe pôr a língua. Ele dizia no meu interior, exteriormente eu sorria, porque uma certa senhora, a quem eu quis e venerei muito, me ensinou a dizer não, mas me ensinou também a sorrir. E eu sorria, mas internamente eu pensava, será que ele não tem diante de si o problema que eu tenho? A vida está se abrindo para mim. Essa vida que está se abrindo para mim é uma batalha. Põe-se o nobre, mas o terrível problema. Perseverar, sim ou não. Eu, velho, eu vejo sua vida. Eu conheço seu passado. Sei o que você foi e o que você não deveria ter sido. Olho para você e vejo o que você é e o que você não deveria ser. Você ou não quis ser como é, mas caiu e deu no que deu. Teve culpa? Foi fraco? Ou foi ruim? Ser fraco é um modo de ser ruim. Ou você nem pensou em ter virtude na vida. E já nos seus primeiros passos, foi de caminho ao charco. Quem é você? Não sei. Mas eu pelo menos sei quem sou eu. E por cima de todas as facilidades a que você alude, e que eu terei ou não terei, não me são tão abundantes quanto você está dizendo para ser amável. Eu vejo que neste campo das realidades terrenas, eu terei dificuldades também, mas elas não me interessam. Me interessa uma coisa. Eu vi, eu criei e eu amei a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Graças à Nossa Senhora Auxiliadora, à ajuda dela, eu criei até o fundo de minha alma e ainda crei. E sinto que não basta. E quero, ao longo de todos os dias de minha vida, crer cada vez mais. Mas eu sei que crer não basta. É preciso praticar. E sei que praticar é duro. É duro porque eu sinto em mim os obstáculos a essa prática. É duro porque eu sinto os obstáculos em torno de mim. Eu vejo todo mundo coligado em torno de mim e que quer me arrancar dessa prática. Ora pelos sorrisos como o teu, o velho prevaricador. Ora por outras formas de atração. Ora por intimidação. Você vai ter que fazer carreira. Para fazer carreira, você terá que ter muitos amigos. Para ter muitos amigos, você tem que ser um homem impuro como os outros. Vá ser impuro. E daí para fora? Eu sei quanta pressão há em mim e fora de mim para não perseverar. E eu quero absolutamente perseverar. Mais ainda, eu não quero só eu perseverar. Eu quero lutar para que os outros perseverem. Então, a Revolução, eu não lhe conhecia ainda o nome, mas eu lhe conhecia Carantonha Medonha. E eu a odiava. esperava contribuir para a derrubada dela. Que lutas enormes. Como ter coragem para isso? Como ter força para isso? Que desejo enorme de lutar. Que dificuldades enormes para vencer. De onde um receio. Serei fiel até o fim? Vencerei até o fim? Esta batalha em que eu quero me pôr, eu serei nela sempre o batalhador fiel? Como batalhador, eu ponho todas as minhas forças dentro dela? Se eu me der inteiramente, Nossa Senhora fará o resto. Mas esse dar-se inteiro como quer. E este era um problema que se punha para mim. E que se punha tão intensamente, que era o único problema de minha vida, e era a única coisa que me interessava. Perseverar. Progredir e vencer. Esse problema se formulou de um modo suave, mas de um modo tão preciso, pelos pedidos que espontaneamente vós me fizestes. No momento que eu vos dava a capa, pedindo tal favor, tal graça, tal loutra, que Nossa Senhora lhes concedesse isto, exprimindo tal dificuldade ou tal loutra. Eu me lembrava dos meus jovens tempos. Me lembro de que, feitos os meus ensinos, meus estudos secundários, inscrevi-me na histórica Faculdade de Direito de São Paulo. E o que constava é que o ambiente formigava em torno de cada calor ou de cada aluno novo. Formigava de impureza. Formigava de impiedade. Formigava de tentação. Eu me lembro de mim mesmo com que idade eu devia ter. Eu devia ter... Era um pouquinho mais velho do que a média de antivossos. Eu tinha 16 anos. Eu tinha estado doente, eu tinha perdido no curso secundário, eu tinha perdido um ano por causa de doença. E por causa disso, entrei na Faculdade de Direito, não com 15 anos, que era a idade mínima permitida, mas com 16 anos. me lembro de mim mesmo, subindo a escadaria da faculdade para entregar meu requerimento, pedindo inscrição na faculdade com matrícula como aluno. É um requerimento clássico. E eu na fila, com aquela série de colegas novos, com os quais eu ia passar 5 anos, mas os senhores sabem bem que na idade dos senhores, 5 anos são 5 eternidades. 5 anos, Nossa Senhora! Bem, passar 5 anos com eles e olhando assim de soz lá aí. Esse tem bom jeito, aquele tem boa cara, aquele outro no que dá. Me lembro que o medo de não perseverar era tão grande que eu senti o coração bater aqui. Notem, os senhores, que eu sou pouco emotivo, que sou muito calmo. Está bem, o medo era tal que eu senti o coração bater lá. Triguei o requerimento. O tempo inteiro, o meu pensamento era Nossa Senhora me ajudará. Ela que já me ajudou em tantas outras coisas, em tantas outras dificuldades, ela me ajudará agora também. 5 anos depois, terminei meu curso. Com a graça dela, quando eu terminei, estava fundada ação universitária católica na Faculdade de Direito. E naquela faculdade, que era tida como um antro de impiedade, ia se realizar a missa da formatura ali dentro. Vinha para fazer o sermão o maior pregador do Brasil nosso naquele tempo. Padre Leonel Franca, jesuíta, autor de livros famosos, era uma verdadeira celebridade. E quando eu entrei de manhã para assistir a missa e comungar, etc., quando eu entrei, tive a surpresa de notar que havia uma bancada construída de madeira, assim como isto aqui, com poltronas do tipo 10, e todos os professores da Faculdade de Direito com beca e alguns de rosário na mão. Meu coração transbordava de alegria. Não era alegria de passar por aqueles exames por onde todo mundo passava. Isso é banal. Não tem importância. Minha alegria era outra. Perseverei. Por quê? Porque pus toda a minha confiança em Nossa Senhora. Eu vos desejo exatamente isto. E eu desejo de toda a alma e todo o coração. e por isso é que enfatigavammente a todos ou quase todos que passaram aqui para receber a capa, eu mostrei o livrinho Facinco, o livro da confiança, que tem uma imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus no braço. Essa imagem é uma imagem de uma igreja de Roma. Uma igreja de Roma e ali está escrito embaixo da imagem Mater mea fiducia mea, que em latim quer dizer ó minha mãe, ó minha confiança. Ou seja, ó vós que sois a razão de minha confiança em que eu pus toda a minha confiança. Há um salmo que diz em te domina esperave não confunda em eterno. Em vós, ó Senhor, eu esperei que eu não seja confundido por toda a eternidade. Eu me lembro que eu adaptava o salmo em te mata esperave não confunda em eterno. porque confiando em Maria, confio em nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é o canal para Ele e Ele é Ele. Ele é o único. Ele é o homem Deus. Meus caros, eu vos digo, meus filhos, nunca, mas no rigor da palavra, nunca tenhas dúvidas na confiança ao longo da batalha que vós promessais. confiais sempre e confiais inteiramente, confiais de olhos fechados. E como os senhores gostam dos fatinhos, eu encerro lembrando um fato que se deu comigo. Havia uma bonita capela, aí eu já era homem, já era professor universitário. Havia uma bonita capela em São Paulo que foi demolida. Essa capela, nessa capela, havia, eu fui rezar num momento de muita aflição em que uma série de problemas do nosso apostolado pareciam perdidas. Perdida, a série parecia perdida. Bem, e eu rezei diante do Santíssimo Sacramento que estava diante de mim e havia uma imagem de Nossa Senhora muito bonita ao alcance do meu olhar, Nossa Senhora do Sagrado Coração. Não preciso dizer que eu rezei a ela também, mas me levantei sem grande consolo. Quando levantei assim, maquinalmente, passei os olhos pelos vitrais e vi dois vitrais não muito bonitos, fabricados aqui no Brasil mesmo, mas tinham de baixo citações de palavras da Escritura. E um deles dizia Estem siambulávaro e num bravortis num timé bomala. e outro dizia In lumine autem tu videbremus lumen Ainda que eu caminhe nas próprias sombras da morte eu não temerei eu não temerei os males e em cima estava nosso Jesus Cristo. E depois mais adiante In lumine tu outra imagem de nosso Senhor In lumine tu videbremus lumen Na tua luz nós veremos a luz Eu entendi ainda que eu caminhe nas sombras da morte eu não temerei os males porque minha confiança me fará vencer pela misericórdia de Nossa Senhora não que eu mereça se eu tivesse que merecer eu desanimava porque ela é boa porque ela é minha mãe e ela é mãe de misericórdia Na tua luz ó coração de Maria eu verei a luz que luz Lumen Christi a luz de Nosso Senhor Jesus Cristo Tomai essas frases do gravador levai-as que escreveis no vosso livrinho e na hora das dificuldades as dificuldades virão o belo do nosso caminho é que tem dificuldades um poeta francês escreveu a vaincre sans peril un triomphe sans gloire para vencer sem perigo triunfa-se sem glória natural qual é a glória que há de ir daqui à esquina da rua Martinho Francisco nenhuma não tem perigo basta andar chegou lá não tem glória mas se tivesse aqui um anto de comunistas querendo atirar nos atacar contra nós não o Senhor saia daqui vamos nós houve risco houve risco aí a glória o risco não é infortúnio a própria derrota não é infortúnio se derrota nos joga no chão quando nós levantamos nossa estatura moral é maior meus caros há alguém a quem eu quis imensamente bem para animar às vezes eu dizia força energia ênfase resolução eu digo aos senhores sobre o olhar de Maria Santíssima força energia ênfase resolução se Padre Olavo achar que está certo vamos dar por encerrada a Ronaldo ok obrigado obrigado Tchau, tchau.